Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flora encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o castelo de Castro Marinho foi construído para espiar a fronteira espanhola? O castelo de Castro Marinho foi construído no século XIII a pedido de D. Afonso III sobre as fortificações romanas e mouras, que gozavam de um impressionante estratégico local, já que permitia espiar a fronteira espanhola. O castelo situa-se no cimo do Monte do Castelo e a vila de Castro Marinho cresceu inicialmente dentro das muralhas do castelo. Das muralhas terás umas maravilhosas vistas sobre a aldeia do Forte de São Sebastião, as salinas, o rio Guariana e a ponte que une Portugal com Espanha. E tu, sabias que a vila de Castro Marinho tinha um castelo? E tu? Obrigado.